Ai, moça, ai, foi sem querer, eu não vi que tava estampado, moça, ai, mas eu, ai, moça, ai, calma, moça, eu posso falar com você, ai, ai, calma, moça, ai, calma, ai, calma, ai, e eu fiquei sem way. Caramba, perdi meu way, tá cuspindo o way em mim, velho, foi sem querer, velho, pega a tampinha ali pra mim, mano, eu vou ficar sem way, velho, tomar um papo pra prender, cuspindo o way em mim. E aí, João, tá marcando? Ah, não acredito, meu. Tá marcando, tio? Desculpa, cara, meu way acabou com o meu way, velho. E aí, cara, perdi meu way todinho. Pega a tampa ali pra mim, fazendo um favor, velho. Você pega a tampa, quer pegar a tampa? Isso aqui você acha que é barato? Tá marcando, que barato, rapazinha a roupa. É roupa que você se lasca, velho. O pão da criança, rapazinha, pode pegar a pão, a fucara, pra café. Fala, João Kleber. Beleza, meu querido? Aí, João, acabou meus produtos de academia, acabou proteína, acabou carboidrato. Vou lhe comprar. Olha o que o Neto vai aprontar. Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Ai, moça, ai, foi sem querer. Eu não vi que tava estampado, moça. Mas eu... Ai, moça, ai, calma. Eu posso falar com você? Não, 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 não. Calma, moça. E eu esqueci o way. Tá chapando, mano, você é louco, truta? Peraí. Tá chapando, meu louco, você vem comigo. Caramba, perdi meu way. Fica o way, velho, vê essa p***, mano. Tá cuspindo o way em mim, velho. Tá cuspindo o c***. Você vem comigo, truta. Foi sem querer, velho. Você é louco? Pega a tampinha ali pra mim, mano. Eu vou rir, eu vou rir. Pega o p*** com você aí, irmão. Tá tirando. Eu vou ficar sem o way, velho. Tomar um papo pra ir ver, c***. Cuspindo o way em mim, né? E aí, cara? Pega a tampa ali pra mim, fazendo favor, velho. Quem pega a tampa? Quer pegar a tampa? Isso aqui cê acha que é barato? Tá marcando. Que barato, rapazinha, roupa. É roupa que cê se lave, velho. O pão da criança, rapaz. Você pode pegar a pão, a fucara, pra café.